Música Muito boa tarde, sejam bem-vindos! Pontapé inicial, o nosso SBT Sport quase cestou, hein? Quase cestou! Mas o bicho, meu filho, tá pegando! Tem chororô pra todo lado! O Palmeiras perdeu, o Abel chorou, pistolinha! Hoje tem sanção, alguém vai chorar amanhã, se não empatar, lógico, né? O São Paulo vai receber o Santos no Morumbi e vai ter torcida! E tem seleção brasileira em campo, com jogador com mimimi na internet, com apresentador de televisão, várias mudanças, mas a classificação deve vir com... aliás, já veio, né? Isso e muito mais a partir de agora! 18991437891 Caio Esteves, você está maravilhoso de vermelho! Muito obrigado! Você está lindo de vermelho! Você também está bonito de braço! Muito obrigado! Hoje nós estamos aqui, Tico e Teco, né? Estamos no baile da bebê aqui! É isso! Estamos juntos! Boa tarde pra todo mundo! Combinando, né? Combinando nas cores aí, na roupa aí! Um abraço pro pessoal da Luch também, nossos parceiros aí que investem a gente! Hoje nós estamos em São Paulo e em Santos! Exatamente, exatamente! E vamos ver como vai ser, né? Esse jogo, um jogo difícil pros dois! O Palmeiras me surpreendeu no resultado! Eu imaginei que ia conseguir... Lógico, jogo difícil, a gente falou aqui, mas eu imaginei que conseguiria pelo menos pontuar! Nem que fosse um ponto pra seguir atrás do Atlético, mas o Atlético também tropeçou, né? Então, ainda há esperança, eu imagino! Vamos ver o Flamengo também, como vai se sair nas próximas rodadas! Mas o campeonato está aberto! Acho que está... O Atlético provavelmente vence, mas... Não sei! O jogo de ontem me mostrou algumas coisas que eu achei que não veria! E eu vi o jogo do Atlético contra a Chapecoense! O Atlético está oscilando um pouquinho! Vamos ver como vai ser! Por favor, câmera 3! No Caio, por favor! Fica quieto aí, Caio! Olha pra câmera! Olha esse olho azul! Isso aí destrói a mulherada! O que é que é isso? É bonito, hein, cara! Tudo de bom, tudo de bom! O Mário adora! O Mário gosta, né? Vamos começar a derrota do Palmeiras ontem! No América Mineiro! Olha o Palmeiras jogando! Olha o tamanho do futebol do Palmeiras! O Verdão saiu na frente, mas tomou a virada no segundo tempo! Põe na tela! Jogo movimentado pelo VAR entre América Mineiro e Palmeiras! O Verdão abriu o placar aos 27 minutos de jogo! Dudu lançou para Rony, a bola desviou na zaga! O Camisa 7 disputou com outro defensor do América, ajeitou e bateu para o gol! 1 a 0! O VAR checou uma possível mão na bola de Rony, mas o gol foi validado! O VAR também checou um pênalti para o América Mineiro aos 13 da segunda etapa! E teve! Felipe Azevedo bateu e a bola foi no travessão! Só que 15 minutos depois, saiu o gol do Coelho! Escanteio cobrado na esquerda, Patrick rolou, recebeu e mandou para o gol! A bola entrou na gaveta, colasso, 1 a 1! E aos 44 minutos do segundo tempo, pênalti para o América! O VAR interpretou mão de Felipe Melo! Ademir foi o escolhido para a cobrança e guardou! Fim de jogo, América 2, Palmeiras 1! Na moral, pênalti do Felipe Melo! Já a gente fala disso! O Abel Ferreira está contrariado com a arbitragem da partida! Ele reclamou absurdamente de uma expulsão no lance que o Rony sairia cara a cara com o goleiro! Acho que foi no primeiro tempo, se eu não estou enganado! É, no primeiro tempo! Vamos ver! Nisso segundo tempo! Infelizmente, o VAR conseguiu ver o penalti com este árbitro, que já é a terceira vez que nos apita! E não tenho nada contra ele, mas desejo que ele não apite mais o Palmeiras, é o meu desejo! Contra o São Paulo, não viu um penalti claro sobre o Luiz Adriano, nem o VAR viu! E hoje, um vermelho direto, que tinha que ser vermelho no homem que fez falta sobre o Rony, e ele não viu, e tudo isso condiciona o resultado! Temos que melhorar sim, o treinador tem que melhorar sim, os nossos jogadores têm que melhorar sim, mas há fatores que, como disse, que influenciam muito aquilo que é o resultado final! E como nós, há muita coisa em jogo, há dinheiro em jogo, há prestígio em jogo, há muito trabalho em jogo, e não podemos ter arbitragem amadora quando somos todos profissionais! Os jogadores são profissionais, os treinadores são profissionais, e temos uma arbitragem amadora! Ou seja, a arbitragem deve, é um conselho que eu dou, deve viver único e exclusivamente do futebol, porque não faz sentido a este nível termos árbitros amadores! Ok, a gente já discute isso há muito tempo, Voadem, ontem, foi pênalti do Felipe Melo, foi pênalti, os dois foram pênaltis, os dois, né? O cara não foi competente fazer o gol, o atacante do América Mineiro, mas vamos lá! América Mineiro, se a gente pôr no papel, é um time bem lá embaixo, né? E outra, o Palmeiras me faz um gol e fecha a casinha, fechar a casinha pra quê? Vai pra cima dos caras, tem muito mais time, os caras estão assustados, os caras vão vir pra cima, vai abrir espaço, né? Porque fica todo mundo atrás e bumba meu boi pros dois meninos dos lados, Dudu e o Rony. E o Palmeiras é um time que sabe jogar no contra-ataque, né? Acho que faltou ali, eu acho que, eu não diria nem falta de comando, de coordenação, porque o Abel, ele é muito claro no que ele quer e ele demonstra isso, mas eu acho que às vezes falta, Mário, um pouco de capacidade, eu acho que de interpretação mesmo, de entender o que o treinador quer dos jogadores. Esse time do Palmeiras, às vezes, ele se comporta de um jeito que você vê que o Abel falando na beira do campo, dava pra ouvir sem torcida, né? Era muito claro que o time não obedecia, sabe? Algumas coisas, principalmente no ataque, eu acho que a questão do ataque do Palmeiras é uma questão bem séria. Os gols que o Palmeiras leva também, ele reclamou na última coletiva, o Palmeiras defensivamente também tá mal, mas eu acho que há um consenso de que os jogadores, muitas vezes, parecem, pelo menos, não entender o que o Abel quer. E aí, ele fica muito bravo, né? A questão da reclamação do Abel da arbitragem do lance do Rony, eu concordo, eu acho que era a participação, realmente, do jogador do Mário Campeiro. Ele tava em direção ao gol, não tinha outras coisas. Era o último homem e tudo mais, eu acho que faz sentido. Mas, não sei se resolveria falando da questão de resultado. Assim, o Palmeiras não jogou bem e perdeu o jogo. Você pode colocar isso como uma situação que poderia ser benéfica pro Palmeiras vencer, de repente, o partido, não levar os gols que levou, mas tudo isso é exposição. Então, o que acontece? Tem que discutir um lance, você tem que discutir um lance que ele é decisivo pro jogo, que ele vai, por exemplo, um gol mal anulado, um pênalti claro, não marcado, aí eu acho que faz sentido a discussão. Uma expulsão é muito subjetiva. Olha o gol, Caio. Normalmente, quando tem dois toques ali no escanteio, ali já tem que ter um cara marcando o Palmeiras. O cara foi livre, olhou, viu o que tinha que fazer. Então, assim, uma falha de marcação. Falha de marcação. O Palmeiras tá falhando bastante na marcação, principalmente pelos lados. Eu acho que a saída do Vinha, se a gente for analisar também os laterais, o Palmeiras não tá num momento legal. O Palmeiras tá falhando muito em jogada pelo lado, levando muito gol por ali. Acho que precisa melhorar bastante. E, assim, não sei, cara. Muito pênalti. Não, foi pênalti. Muito pênalti. Tem que falar. Questão de título pro Palmeiras, foca na Libertadores, que o Brasileirão tá bem complicado. É, mas tá jogando pouca bola, né? E é pouca bola no mato, né? O torcedor palmeirense, consciente, que acompanha o Palmeiras, a gente tá falando aqui já faz tempo, o Palmeiras tá jogando mal. E, assim, Libertadores é um jogo único. Depende da tarde lá, tudo bem. Tudo bem. Não tem favorito no papel. Não tem favorito. Eu, Mário, hoje colocaria 60% pro Flamengo, 40% pro Palmeiras. Hoje, né? E pelo que a gente tá vendo jogar. O Flamengo também tropeçou com o Bragantino ontem. Sim. Não jogou bem. Mas tem jogador na seleção, muito jogador na seleção. Mas, enfim, o campeonato brasileiro é muito longo ainda. É. E como a gente falou na abertura, hoje tem sanção, hein? O São Paulo recebe o Santos no Morumbi, 6h30 da noite, e o jogo vale muito. Vamos ver quem vai chorar menos, né? O Tricolor pode contar com o apoio da torcida. Põe na tela. O São Paulo vai ser privilegiado. Será o mandante do primeiro clássico disputado com torcida desde a volta de público no Brasil. E a expectativa de contar com esse incentivo é alta. O Wellington vai jogar a primeira partida profissional com torcida. O que mais passa pela minha cabeça é subir no túnel, ver a torcida, e gritar meu nome vai ser incrível. Se isso acontecer, vai ser um sonho realizado. Ele deve começar no banco, mas garantiu que está 100% recuperado da lesão. É, tive uma lesão, acabei tendo uma lesão, fiquei um mês fora. Mas, graças a Deus, já voltei. Estou pegando o ritmo de jogo. E agora, continuar trabalhando, já voltei à forma física, e quando precisar, vou dar o meu melhor. O principal desfalque é a Arboleda, que está na seleção equatoriana. E uma provável escalação deve ser assim. Tiago Volpe no gol, Igor Gomes ou Bruno Alves, Miranda, Léo e Reinaldo, Luan, Lisiero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara ou Calieri, Rigoni e Luciano. Os dois times estão lutando para se afastar do Z4. O tricolor está a cinco pontos do primeiro colocado da zona. E a vitória no clássico ganharia um ingrediente a mais. Ô Caio, uma vitória do São Paulo é encostar no G10 do Campeonato Brasileiro, né? Ficar entre os dez primeiros, ali colar. Vai para 31, né? Vai para 31, chega pertinho ali do G10. Uma derrota para a imprensa e para a torcida é o adeus do Crespo. Para o Muricy é mais um clássico e o trabalho segue. Daqui três rodadas tem Corinthians e São Paulo numa segunda-feira, oito horas da noite. Então, assim, nesse momento, o momento do Corinthians é bem melhor do que o do São Paulo. Existe a chance do Crespo cair para esse... Porque ela se perdeu o jogo? Então, é uma questão bem difícil de te responder, porque há os dois lados. Como eu falei aqui ontem, a imprensa noticia e setoristas apuraram que já há reuniões dos dirigentes de São Paulo com treinadores, não diretamente com os treinadores. Eu imagino que seja com o staff deles para discutir uma possível contratação. Um treinador português, inclusive, estaria no radar. Por outro lado, o Muricy é um cara que banca muito bem o Crespo, que gosta do trabalho do Crespo. Eu acho que o Crespo fez uma passagem bacana no defensa. Depois o São Paulo também chegou muito bem. Mas o momento não tem como ignorar e nem passar pano. O momento é ruim. Já não o momento, eu diria já há um bom tempo. Há alguns meses o Crespo não está conseguindo reagir e fazer esse time jogar. Vai ser uma decisão interna que vai depender também, eu acho, desse resultado. Eu não sei se o Crespo cai se perder para o Santos. Hoje. Mas eu acho que está muito próximo, se ele não melhorar o time, dele ser demitido. E aí eu acho que seria um erro do São Paulo nesse momento, você trocar o treinador. Lembrando que tem aquela questão da nova regra. Só pode ter mais uma troca. Exatamente. O São Paulo vai poder fazer mais uma troca e depois aí é com o treinador contratar até o fim do ano, até o fim da competição. Então assim, o momento do São Paulo é delicado. Tem ali a proximidade da zona de rebaixamento. Não sei se seria uma boa. Mas olhando para o São Paulo hoje tem que melhorar, não tem o que falar. O time tem que jogar mais, todo mundo tem que jogar mais. A saída do Daniel Alves do jeito que foi conturbado, eu acho que prejudicou muito o São Paulo, principalmente internamente, a questão do ambiente. Eu acho que foi uma situação muito complicada dos dois lados. A gente já debateu isso aqui. Tem a dívida. O Daniel Alves está certo em cobrar a dívida. Mas o jeito que foi feito, acho que foi um pouco antiprofissional, digamos assim, por parte do Daniel, né? Então eu acho que tudo isso afeta no desempenho em campo. Eu acho que os jogadores também precisam dar uma resposta para esse time. O São Paulo não merece estar onde está no campeonato, na tabela, de jeito nenhum. Do lado do Santos, o Carilli não corre risco de cair porque o Carilli acabou de chegar, né? Mas a situação do Santos é bem delicada, né? O Santos está sem vencer a O. Faz tempo que eu nem lembro a data. Mas está um pontinho do Z4. Não está no Z4 porque o Bahia perdeu para o Corinthians, né? O fantasma do rebaixamento está assolando aí o Santos. E o campeonato está se fechando. Põe na tela. No Santos, a situação é ainda mais delicada. O Peixe está um ponto acima da zona de rebaixamento. E são oito jogos sem vencer no campeonato brasileiro. A torcida foi em peso para apoiar o time antes de subir a serra, já que não teremos santistas no Morumbi. Fábio Carilli vai fazer mais mudanças na equipe. Ele segue tentando achar um time ideal para o Santos. A formação com três zagueiros ficaria assim. João Paulo, Vinícius Balieiro, Emiliano Velasquez e Wagner. Marcos Guilherme, Camacho, Vinícius Anocello, Carlos Sanches e Felipe Jonathan. Marinho e Léo Batistão no ataque. Vinícius Anocello vai ser titular no Clássico. Está cheio de expectativa. Acho que pego de surpresa, acho que não. Porque a gente vem trabalhando bastante para ter as oportunidades, né? Então, fico muito feliz com essa oportunidade e espero ajudar meus companheiros o máximo possível. Pode ser o jogo da virada no campeonato para o Peixe. Mas o elenco Santista mantém o foco em todos os jogos. Eu acho que nós temos que levar todos os jogos como se fossem cruciais, né? Todos os jogos, para nós, temos que ser final. Nós não podemos estar satisfeitos com a situação e, pelo contrário, nós temos que fazer o máximo possível. Estamos trabalhando muito para reverter a situação o mais rápido possível para brigar lá em cima. Então, mas é aquela coisa. Se perder, começa a ficar bem complicada a coisa. Já está complicada demais, né? Apesar de que quem está no Z4 não está colaborando um pouco também, né? O Grêmio colaborou ontem. O Bahia perdeu para o Corinthians. Mas se você estar em 16º lugar e não pontuar, é muito complicado. Nossa, demais. Muito complicado. Cara, é o Santos, não precisa nem falar. Mesma coisa do São Paulo. Não tem como você imaginar dois times como o Santos e o São Paulo brigando por rebaixamento. Até olhando o elenco. Agora, uma coisa que eu não concordo, Mário, é o Carilli colocar três zagueiros com esse time aí. Acho que não tem sentido. Esse time aí precisa jogar num 4-3-3, num 4-4-2. Pô, o Santos perdeu os melhores zagueiros que tinham. Eu não sei. O Carilli está colocando uma molecada, sabe? No momento desse do Santos. Mas o Carilli, quem contratou o Carilli sabe que o Carilli é retranqueiro, pô. Vai jogar lá atrás. É assim, ele não toma gol e tenta fazer um gol. Joga por uma bola no jogo inteiro. Então, é questão de identidade. O Santos precisava melhorar a defesa muito quando contratou o Carilli. Eu até achei que fosse melhorar. Mas o que a gente está vendo é um desequilíbrio entre defesa e ataque. O ataque parou de funcionar. Sim, mas são 15 dias que ele teve para treinar. Hoje nós vamos ver um time com mais cara de Carilli. Vamos ver hoje como vai ser. Hoje é muito mais cara de Carilli. Exatamente. Mas eu não usaria três zagueiros nesse time. Eu acho que a característica do elenco não é para as pessoas jogarem no 3-5-2. Posso estar errado. Tomara que o Santos reaja nos próximos jogos. Consiga realmente pontuar. Não tem sentido. Esse elenco brigar por rebaixamento, eu acho que é desproporcional. Mas três zagueiros nesse elenco do Santos, eu não colocaria. Vamos ver como vai ser. É um clássico, eu acho que é o teste de fogo, né, Mário? É o que você falou aqui na hora que a gente estava vendo o VT. É um dos clássicos mais complicados dos paulistas aí do campeonato. Eu estava conversando com o Caio, a gente estava conversando aqui falando sobre... Está tão difícil a situação dos dois clubes, tão difícil, que aí os caras entram em campo com medo de ganhar. Ou seja, não querendo perder o jogo. Então, tipo assim, a gente corre o risco de ter um 0x0 hoje. Então, vamos ver. A gente corre o risco absurdo de ter um 0x0 hoje. Eu acho que o São Paulo vai para cima, porque está precisando mais e o Crespo está um pouco mais... Quem se lascaria mais se por quem perdesse? Quem estava mais lascado? Ah, eu acho que o Carilli acabou de chegar, ele não vai ser demitido, né? Então, já o Crespo está ameaçado. Não, tudo bem. Mas a situação na tabela do Santos... Sim, mas analisando hoje. Hoje. Acabou o jogo, quem... Quem estaria lascado? O Crespo. Imagino que sim. Vamos ver. Mas não sei. Falar que o Crespo seria demitido também, eu acho... Tem favorito hoje? Acho que o Maurício segura bem ali a onda. Tem favorito hoje? Não. Ah, São Paulo eu acho que é um pouco favorito. Um pouco mais favorito pro resultado. O Santos está muito mal, cara. 0x0, 1x1. O Santos não consegue fazer gol. Está muito difícil. Hoje vai ter que jogar totalmente diferente do que vinha jogando. Você falou do tropeço do Atlético Mineiro, mas, cara, fez um pontinho, hein? 50 pontos. Abriu 11 já. Foi um jogo muito maluco. Um jogo maluco. Começou melhor. O Chapecoense fez o gol, aí começou a ter ali um... O Atlético reagiu. No finalzinho fez o gol de empate do 2x2. Tomou virada antes, né? Depois foi um jogo bem maluco. Senhores, uma carpinha pra entrar no Morumbi hoje, hein? Quanto? Uma carpinha. Cenzinha. Cenzinha. E o ingresso de R$10 lá? De R$20, né? De R$20, né? De R$20, né? Não, de R$20 ia ter um ingresso do São Paulo, que era popular, né? Se o Rafa puder ver aí pra gente, só não sei quanto vai começar a valer. É, acho que no Paulista. É um ingresso mais barato. Uma carpinha hoje. Não tá merecendo R$100, né? Uma carpinhazinha, pá, tá tudo certo, vou pescar aqui. Não tá merecendo. Você parar R$100 pra ver o time de São Paulo jogar hoje, não tá merecendo. A ver Maria. Vamos no WhatsApp aqui. O Antônio Freire, de Monte Castelo. Boa tarde. Se o Palmeiras não tivesse acumulado esses pontinhos no início do campeonato, hoje seria um sério candidato ao rebaixamento. Com esses 39 pontos e com essa bolinha que vem jogando, ainda não está livre. Antônio, não, acho que não. Eu acho que é merecimento. A conta média que falam pra não cair é 45, né? Até o fim do campeonato, né? Então, tá nem perto disso. Eu acho que, assim, o momento do Palmeiras é ruim, caiu muito de rendimento. Mas só pra você, amigo telespectador, a campanha do América Mineiro, não sei se é a segunda ou a terceira melhor campanha do segundo turno. Do retorno, né? O esporte também tá bem. É a segunda ou terceira melhor campanha do segundo turno. Vitinho Máximo, de Aracatuba. Boa tarde, Mário. São Paulo hoje, 2x0. Um abraço. Boa, Vitinho. Boa, Vitinho. Abraço. Alguém falando em vitória aqui. O João Paulo, de Milianópolis. Boa tarde a todos. Sou santista e posso afirmar. Este ano está muito difícil. Dependendo do resultado de hoje e o próximo jogo contra o Grêmio, zona de rebaixamento vai ser uma realidade. Tomara que no final tudo dê certo. Ô, João Paulo, eu tenho uma notícia pra te dar. O Grêmio tá pior que o Santos. Tá. Ontem eu tive o desprazer de assistir o primeiro tempo de Cuiabá e Grêmio. Cara, que tristeza ver Cuiabá e Grêmio. E o Cuiabá reagiu, né? Meu Deus do céu. Todo mundo achava que o Cuiabá ia brigar lá embaixo, tá reagindo bem. O time do Felipão é horroroso. O Grêmio é horroroso. Gente, o Grêmio é horroroso esse que tá jogando. Tá muito mal mesmo. Vamos lá. O Ribamar de Rio Preto, eu sou corintiano, estão deixando nós chegarmos. Sonhar com o título não deixa de ser impossível. Exclamação. Três, aliás. Se ganharmos a próxima rodada e os primeiros tropeçarem, chegaremos em segundo lugar. Ribamar, o problema é que o Flamengo tem dois a menos. Dois joguinhos a menos. Palmeiras um, né? Palmeiras tem um e o Corinthians tá certinho lá. Palmeiras tem um ou tem dois? Eu acho que tem um, né? Tem um a menos. O Corinthians tem os 24 jogos. Um a menos. Difícil. Eu acredito, torcedor corintiano, vocês deveriam torcer pra conseguir vaga na fase de grupos a Libertadores. Aí legal. É a realidade do Corinthians hoje. O Atlético tá muito na frente também. E assim, o time pra disparar e conseguir realmente fazer chegar, eu acho que só o Flamengo hoje, eu diria. Palmeiras do jeito que tá, nem o Palmeiras. Também acho. Mas o problema é que o Flamengo cede muito jogador pra seleções, né? Não só a brasileira, mas... Saiu o levantamento, inclusive, rapidinho antes da gente ir pro break. O Flamengo, o rendimento caiu de 72% pra 49%, se eu não me engano, com os jogadores do Flamengo na seleção. Então, assim, impacta demais. Chama o break, né? Bora pro break, então. Já a gente volta. Que tal um reforço aí no seu orçamento? Mil reais. Ajuda você? Então, olha só. Vem conhecer o empréstimo pessoal com débito na sua conta de luz da Realize. Vai, acessa agora pelo site que tá aí na tela e vai se cadastrar. Vai, realize.com.br. É só você ter uma conta de energia no seu nome. O dinheiro, ele é liberado em 24 horas e vai na tua conta bancária. Isso mesmo. 24 horas sem burocracia. É um empréstimo pra todas as pessoas, inclusive pra negativados. É isso mesmo que eu tô falando pra você. Empréstimo pra negativados. E o melhor de tudo, sem comprovação de renda, sem complicação, tudo 100% digital. E ainda você pode contar com a facilidade de fazer tudo sem sair de casa. O pagamento, ele é debitado diretamente lá na sua fatura de energia. Então, não perde tempo não. Acesse agora. Vai lá. O site tá aqui embaixo. Vai. Esse site tá aqui na tela. Tá vendo aqui? É isso aí. Se cadastre e receba uma conta ainda hoje de um dos consultores. Porque eu sei que você tá precisando aí. Então, precisou? Pode contar com a Realize. E a gente continua aqui no nosso SBT Sport. Acho que voltamos pro nosso segundo bloco, nosso segundo tempo. Ó, escalação tá divulgada. O adversário tranquilo e tudo mais. O Tite fez algumas mudanças aí na seleção brasileira. E pode se garantir aí, nesse jogo, pra próxima Copa do Mundo no Qatar 2022. O treinador só não gostou muito de falar sobre convocação de jogadores que atuam aqui no Brasil. A seleção brasileira vai ter novidades para a partida contra a Venezuela. E Tite não fez mistério. O treinador revelou qual vai ser o time titular. Alisson no gol. Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana formam a defesa. Fabinho, Gerson, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá formam o meio campo. Gabigol e Gabriel Jesus no ataque. A seleção pode se classificar matematicamente para a Copa do Mundo, caso vença a Venezuela. Mas Tite falou sobre a convocação dos jogadores que atuam no Brasil e sobre o calendário do futebol brasileiro. A gente tem uma responsabilidade dentro da seleção brasileira de muitos aspectos. Ela é de organização, ela é de resultado, ela é de desempenho, ela é de convocação. Ela é... Sabe que as datas e outros aspectos, eles não são nossos. Existem sim uma série de aspectos importantes que devem ser levados em consideração, mas deixa a instituição que ela possa se manifestar a esse respeito. Nós vamos cuidar do futebol, termos a coerência o máximo possível, a ética na nossa conduta, ficar em paz conosco mesmo. Essa procura, tenho certeza, a gente tem falado bastante com o Juninho, com toda a comissão técnica, a gente vai trazer para conosco esse desprendimento todo em procurar fazer o melhor trabalho possível. E sabendo que decisões, elas agradam a alguns, e essas decisões, elas são assim, não é? Mas elas vão estar restritas à nossa atribuição, aquilo que a gente busca e tem como função. Neymar e Casimiro estão fora, dois dos capitães de Tite. Resta saber quem ficará com a faixa e quem será o cara da partida. Quem te viu, quem te vê, hein, Tite? O que você acha? Não, eu estou curioso para ver o Gabriel Jesus, né? Se o Gabriel Jesus fizer gol, ele vai tomar bronco no vestiário. O Gabriel Jesus começou bem demais a temporada no City, a gente falou aqui, e acho que merece titularidade totalmente. O Gabigol também, né? O momento do Gabigol também é muito bom. Mas a gente estava até discutindo isso antes do programa. Algumas peças precisavam ser convocadas e mereciam, né? Bruno Henrique, acho que é o mais injustiçado, eu diria, que merecia uma chance nessa seleção. Está jogando demais faz três anos, desde quando foi para o Flamengo. Mas só queria destacar, Mário, rapidinho, uma coisa que o Tite falou ontem, que não faz parte da escalação nem de jogo, mas que eu acho que faz muito sentido e que repercutiu bastante, que foi relacionado ao Marcão do Fluminense. Ele fez um post falando que há preconceito no Brasil e expondo a situação, preconceito com treinadores negros no Brasil. Se você olhar, parar para olhar os times que tem hoje treinadores negros com experiência, e no mercado tem treinador negro trabalhando, o número é muito baixo no Brasil. E aí o Tite se manifestou ontem falando na coletiva que há, sim, um preconceito estrutural e pela vivência que ele já teve comandando times em várias partes do país, no sul, no sudeste, enfim, ele falou que realmente pela experiência dele, ele viu que há esse preconceito e realmente é uma coisa que é muito triste. O Andrade, campeão em 2009 com o Flamengo, naquela arrancada absurda, que teve muito mérito dele, depois não conseguiu trabalhar. E o cara foi campeão com o Flamengo, ex-campeão com o Flamengo, de uma maneira, assim, espetacular. Por quê, né? Por que que o Andrade, o Andrade, inclusive, apoiou o Marcão, o post do Marcão? Por que que o Andrade não teve sequência de trabalho? Por que que não recebeu oportunidade? Por que que o Cristóvão Borges, que é um treinador com experiência de Corinthians, de Vasco, de Fluminense, não recebe oportunidades também para trabalhar? E tem muito treinador pior que o Cristóvão Borges aí treinando times na Série A. Realmente é uma discussão que eu acho que precisa ser levantada e precisa ser falada mais vezes. O Marcão levantou a bola, então acho que é legal a gente ressaltar aqui também. Isso é ótimo. Isso tem que ser discutido em todas as esferas, né? Exatamente. Isso é uma coisa estrutural mesmo, né? Estrutural mesmo. E quando você, negro, você ocupa uma posição legal no rolê, né? Vêm vários adjetivos. Qualquer lugar, né? Vários adjetivos legais, né? Isso que é complicado, né? Exatamente. Mas a vida, a gente, eu acredito muito que essa nova geração possa mudar um pouco isso. Mudar um pouquinho isso, né? Sem dúvida. Porque não pode, não pode continuar do jeito que está. E o futebol, né? Que os jogadores que mais fizeram história no mundo do futebol são negros, né? E os técnicos são escassos. Se a gente parar para analisar, escassos. Na Europa ainda há um momento... Bem pouco. Bem pouco. Mas mais do que no Brasil. No Brasil praticamente não tem. Quase zero. Se for na Série A, quem é? É o Marcão do Fluminense. Para para lembrar, agora eu não consigo lembrar. Mas assim, o Roger foi demitido. Estava no Bahia, né? Foi demitido. Tem muito pouco. Então, acho que é um assunto que tem que ser debatido, com certeza. E achei até legal da parte do Tite, ele se manifestar e se posicionar. Ele costuma em muitos aspectos que a gente fala de sociedade ficar meio em cima do muro. Ontem achei legal ele se posicionar. Aliás, Gordiola é do Bahia, hein? Exatamente. Guto Ferreira. Guto Ferreira, técnico do Bahia. O Corinthians lançou a terceira camisa no dia 26 de setembro, mas ainda não estreou o uniforme no masculino. Uai, está acontecendo. O time feminino já usou o novo manto no final do Campeonato Brasileiro Feminino contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Agora a expectativa é para a estreia no masculino. Segundo a Gazeta Esportiva, o Timão quer usar o uniforme fora de casa. Mas está aguardando o melhor jogo e trabalha com três possibilidades. Esporte Recife-Corinthians, que agora no final de semana, dia 9. São Paulo e Corinthians, dia 18, no Clássico, na segunda-feira. Ou no jogo entre Internacional e Corinthians, na última rodada do mês de outubro, dia 24. E aí, Caio? Eu acho que deve usar contra o esporte o uniforme novo, Mário, que inclusive é uma homenagem às mulheres. O uniforme ao time feminino, um roxo bem bonito com dourado. Achei bem legal as camisas, achei realmente bem bonita. Fala para respeitar o futebol, pela evolução do futebol feminino. A vitória da Corinthians conquistou o Campeonato Brasileiro. Então, assim, acho que representa muito bem o momento do futebol feminino no Brasil e também do Corinthians, obviamente, pela camisa. Eu acho que deve estrear contra o esporte, porque é um jogo fora de casa, né? E dentro de casa, o Corinthians não costuma usar terceiro uniforme, é mais difícil. Pelo menos em estreia. Então, vai estrear fora, depois pode ser que use na arena jogando. Eu lembro que o Corinthians estreou aquela vermelha contra a Ferroviária, em Araraquara, lembra? Em Araraquara, exatamente. Short preto, meião preto, camisa vermelha. As terceiras camisas vieram para trazer uma diferença no futebol e eu acho que são legais. Algumas, os caras, pelo amor de Deus, os caras fazem umas camisas horrorosas. Mas tem umas que acertam bastante. O Corinthians tem acertado nas últimas. Você lembra daquela roxa, né? Que era em homenagem à torcida, né? Corintiano roxo. Corintiano roxo, exatamente. É, 10, 12 anos atrás. Foi em 2008, 2009. Eu acho que usaram duas vezes, três vezes. É, poucas vezes. Eu acho que é legal trazer isso. Agora, com esse significado das mulheres, achei bem bacana mesmo a ideia. E o conjunto. Ficou bem bonito. Boa. WhatsApp. Claudemir Bocchio, de Itanabir. Boa tarde, Maricaio. Pelo amor de Deus, Gabriel Sara, não. Está sendo criticadíssimo, né? Ô, Claudemir, o Gabriel Sara dá melhor rendimento no meio de campo do São Paulo? Acredite, amigo. E o Benítez, cara? O que acontece com o Benítez? O rapaz é uma incógnita, né? Nem o misteremo consegue responder. Eu acho. E aí a chute não é informação, tá? Eu acho que ele brigou com o Crespo, cara. Eu acho que eles brigaram feio e o Crespo não quer por ele para jogar. Não é possível, não é possível. É, não é possível. Jogando muito do nada, parou de jogar. O Juarez de Oliveira de Rio Preto, o Santos vai perder de novo. Time de Pagodeiro Baladeiro. Vergonha de ser santíssimo. O que é isso? Rapaz. Uma acusação aqui nesse programa. Complicado, hein? Complicado, hein? Complicado. O Antônio de Aracatuba. Boa tarde, Mariamigos SBT. Hoje nós ganha. Vai, peixe. Se nós não ganhar, nós estamos ferrados. Boa, Antônio. Tem os times que nunca foram rebaixados. São Paulo, Santos e tem mais um. E o Flamengo. Só os três, né? Nunca foram rebaixados. O Danilo de Urupês. Boa tarde, Mário. Palmeiras tem que focar no Brasileirão. Pois a Libertadores já é nossa. Do Flamengo. Deixa o meu placar exato. 3x1 Flamengo. Que que é isso, Danilo? Já tá pensando na Libertadores. Pô, Lô. Com um abraço pra vocês. A gente tá disponível lá no tela2.com.br. E aí, amanhã, que dia que é, Caio Esteves? Amanhã cestou. Tamo junto. É nóis, Brasil. Valeu. E aí, amanhã, que dia 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 que